Muito bem, nós estamos no segundo Arraiá, segundo Café Caipira do CRAM, centro de referência a assistência à mulher, ali tem o grande clone do cantor do Recife, Reginaldo Rossi, aqui tem a mulherada que apareceu realmente aí para comemorar, segundo Arraiá do CRAM, como é que vocês estão vendo aí? A mulherada chegou, é a felicidade. Poxa, nós estamos muito felizes de estar proporcionando esse momento para essas mulheres que já tem um dia a dia de dificuldades, então para a gente é um privilégio poder proporcionar esse momento de lazer e de contração para elas. Como é que tu chamas? Andressa. Andressa. Bom dia, Prometi, bom dia, ouvinte. Nós estamos aqui diretamente do Centro de Referência de Atendimento ao CRAM, com o segundo Café Caipira, nós estamos oferecendo as assistidas do CRAM e também os colegas do município da assistência social. Inclusive o nosso secretário está ali cantando para alegrar toda mulherada que se faz presente aqui no CRAM. Tem CRAM, tem CRAS, tem tudo? Tem tudo aqui hoje, Centro Pop, CRAS, CREAS, todo mundo participando junto com o CRAM. Bolo de amendoim, o que mais? Bolo de amendoim, quentão, chá de amendoim, canjica, tortas, tudo do bom e do melhor para o pessoal. E a mulherada feliz? Com certeza, todo mundo comendo e se divertindo. Pronto, pronto, pronto.